TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde meus amigos, estamos chegando com o nosso metrô esportivo. Olha só, ontem nós tivemos um jogo isolado pela Série C, o Atletic venceu a Ferroviária ontem por 3 a 0. Este resultado foi muito importante para o Atletic, que chega aos mesmos sete pontos da Ferroviária. Então no próximo final de semana poderemos ter já os quatro classificados para a Série B do ano que vem. Porque Remo e Volta Redonda precisam somente de uma vitória. O Remo enfrenta o São Bernardo lá em Belém e o Volta Redonda enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Com vitória desses dois, os dois já estarão classificados nesse grupo. No outro grupo, Atletic e Ferroviária tem sete pontos. O terceiro colocado é o Londrina com quatro. Só que o Londrina já não depende mais dele. Então o que acontece? Ferroviária e Atletic vencendo seus respectivos jogos, os dois estarão classificados também para a Série B do ano que vem. Eu acredito que no máximo aí, no mínimo aliás, dois, três clubes já estarão classificados. Talvez fique apenas uma vaga em aberto. Não vejo mais possibilidade nenhuma do Botafogo da Paraíba. Não vejo mais possibilidade nenhuma do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Muito embora o Botafogo matematicamente ainda tenha chance. Tem dois pontos, né? Como Remo e Volta Redonda tem seis. Por exemplo, se o Botafogo vence o Remo, ele chega cinco. E aí ele pode adiar para a última rodada, assim como o São Bernardo também. Se o Botafogo vence o Volta Redonda, desculpa. E se o São Bernardo vence o Remo, lá em Belém, também chega cinco. Então pode ficar para a última rodada. Mas, olhando assim friamente, acredito que os dois, Remo e Volta Redonda, por jogarem dentro de casa, teoricamente tem a possibilidade muito maior. A Ferroviária ontem poderia já ter conquistado o seu acesso. Se tivesse vencido a equipe do Atletic. Perdeu. Digamos que adiou, porque a Ferroviária ainda tem dois jogos. Então, com dez pontos, se ela vencer o próximo confronto, ela já estará matematicamente classificada, assim como o Atletic também. Ferroviária, eu disse ontem aqui, repito que a audiência é rotativa, né? Ferroviária, ela pode fazer o mesmo trajeto da Chapecoense. Isso é, a Ferroviária, se chegar à Série B, ela, digamos que se o ano que vem chegar à Série A, a B e a A, ela vai fazer o trajeto da Chapecoense. D, C, B e A em três anos. Porque o ano passado, a Ferroviária disputou a Série D, D de dado. Esse ano, C. Chegando à Série B, o investimento do interior de São Paulo é muito alto. E todos nós sabemos disso. Então, não duvidem se a Ferroviária chegar bem mais forte no ano que vem à Série B, caso ela realmente conquiste o seu acesso. Mas tudo caminha para que isso aconteça. A Araraquara é uma cidade muito grande, é uma cidade riquíssima, principalmente com o agronegócio. Então, o poder de investimento é muito alto. Vejam que a Ferroviária, no futebol feminino, ela só fica atrás do Corinthians. Muito embora esse ano não tenha chegado aos sinais do Campeonato Brasileiro, foi eliminada pelo São Paulo, mas nos últimos quatro, cinco, seis anos, ela vinha sempre chegando às finais, coincidentemente com o Corinthians, que indiscutivelmente tem uma estrutura espetacular no futebol feminino. Mas, aguardemos. O Atletic é um clube de empresários, então tem o poder de investimento também altíssimo. Joga em São João Del Rey, no interior de Minas Gerais, terra onde nasceu Tancredo Neves, e é um clube também que tem o poder de investimento alto por conta dos empresários. O Atletic é o antigo Ipatinga, lembram do Ipatinga, né? Por que era chamado Ipatinga? Porque jogava na cidade de Ipatinga. Depois os caras brigaram lá com a prefeitura, saíram hoje e jogam em São João Del Rey. Então, todo cuidado em relação ao Atletic, porque é um clube de empresários, é um clube que tem muito a crescer. Mas, aguardemos. Na Série B, ontem nós tivemos o Esporte Clube do Recife vencendo fora de casa o Pai Sanduí. Cenas lamentáveis, mais uma vez, protagonizado pelas torcidas de Pai Sanduí Esporte. Muita confusão, muita tapa, muita pedra, muito pau e tudo mais. E, inclusive, os jogadores do Pai Sandu brigaram também entre si, o goleiro, com o meia, dentro de campo ainda, e o Pai Sandu acabou perdendo. Com este resultado, o Esporte volta para o G4 e quem sai é o Vila Nova, que foi goleado no final de semana pelo Ceará. Com um detalhe, com essa vitória do Esporte sobre o Pai Sandu, o Pai Sandu vê novamente o Z4 ali, na sua face. Imaginem só Belém nesse final de semana. O Remo podendo subir, já com a vitória simples sobre o São Bernardo, e o Pai Sandu podendo descer. Imagina aí, o Papão e o Leão. O bicho pega, velho, lá. O futebol é loucura. O Pai Sandu joga fora de casa, pode entrar na zona na próxima rodada, e o Remo pode subir já no próximo final de semana. Então, vejam que não será nada fácil. Esta semana lá em Belém. Futebol do Pará é uma coisa, assim, incrível, né? Ainda tem a Tunaluso, que já foi muito forte, que já foi grande um dia, mas caiu bastante também. Mas, aguardemos, né? Vamos ver como é que fica, na realidade, essa Série B. O CRB joga hoje, precisa se recuperar. O CRB é o 18º colocado. Talvez aí, nos últimos 20 anos, seja o ano mais perigoso para o CRB seja esse. E o futebol alagoano, que já esteve aí em alta nos anos 2019, se eu não me engano, 2020, com o CSA chegando à primeira divisão e o CRB, por muito pouco, não chegando também. Os dois quase não chegam no mesmo ano. Mas, no ano seguinte, o CSA caiu por um ponto. Ficou apenas um ponto, né? Então, um pontinho teria salvado o CSA da queda para a Série B. E depois, da B, ele caiu para C. E hoje, já está novamente naquele patamar que ninguém gostaria de ver o CSA. Então, o CRB segue um caminho aí idêntico, infelizmente. O CRB, são 11 jogos para o Hélio dos Anjos tentar mudar. O CRB mandou embora o treinador, o Bruno Pivete, que passou apenas três jogos. Mandou embora o diretor do futebol, que se sentia o dono do clube. Eu estava dando uma olhada nos sites, nos blogs de Alagoas, e os caras disseram que o superintendente lá, ele se sentia o dono do CRB. Então, a diretoria preferiu mandá-lo embora. É sempre assim, né? É sempre assim. Não tem porquê você deixar um cara que é funcionário mandar no clube. Eu sempre digo isso aqui, eu bato muito nessa tecla. Mas, vamos ver como é que o CRB se sente aí nessas últimas 11 rodadas restantes. Na parte de cima da tabela, tivemos ontem Novo Horizontino e Santos. O jogo foi lá em Santos e acabou empate um a um, também com confusão, com muito tumulto. Com este resultado, Novo Horizontino se mantém na liderança da competição a um ponto apenas do Santos. Então, é uma disputa bem interessante. A terceira colocação, ali você tem Mirassol brigando, o Sport hoje já é o quarto. Vila Nova saiu, parece mais um campeonato paulista, né? Com os três primeiros, todos eles paulistas. Dois de empresários, Novo Horizontino e Mirassol. E apenas um, na realidade, um clube tradicional, que é o Santos. Mas que chegou também no fundo do poço ano passado, quando caiu. E nem mesmo a Copa do Brasil deste ano disputou. E olha, hoje nós teremos um jogão, hein? Teremos Sul-Americana. Quem passar nessas quartas de final, chega em semifinais. Falo de Corinthians e Fortaleza. Esse jogo será em São Paulo. O Corinthians pode até perder por um gol de diferença, já que venceu fora de casa por 2 a 0. Então, se o Fortaleza vence por 2 a 1, 3 a 2, 1 a 0, mesmo assim dá a Corinthians. Corinthians muito empolgado com a chegada aí dos seus novos contratados, né? Então, busca aí, novamente, a saída em como das situações que se encontra na Série A. Na Copa do Brasil, o Corinthians vai muito bem, obrigado. É um dos semifinalistas, né? Vai encarar o Flamengo e o Vasco encara o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, o Corinthians hoje pode ser um dos semifinalistas também. Ele precisa muito conquistar a Sul-Americana para garantir libertadores do ano que vem, Copa do Brasil também, tá? Porque hoje o Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem. E por que, Pedro, o Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem? Porque o Corinthians não chegou às semifinais do Campeonato Paulista, que é um pré-requisito para que você dispute a Copa do Brasil do ano subsequente. Então, como o Corinthians esse ano não foi semifinalista do Campeonato Paulista, ele não tem Copa do Brasil do ano que vem. Ele só terá a Copa do Brasil se ele conquistar a Sul-Americana ou a Copa do Brasil deste ano. Então, é interessante, né? De repente você vê um grande aí que só em um único jogador está pagando 60 milhões de reais por um contrato de dois aninhos, né? Dá 3 milhões de reais mês. Não é pouca grana não, viu, pessoal? 200 mil reais dia, praticamente. Aliás, 100 mil reais dia. 3 milhões de reais mês dá 100 mil reais dia. É o que ganha o holandês. Então, vamos ver como é que o Corinthians se comportará. Agora, tem um detalhe. Fortaleza vem de uma grande vitória em cima da equipe do Bahia. Meteu 4 a 1 no Bahia no último final de semana com um show do Marinho. E por que o Marinho jogou? Porque o Fortaleza colocou a sua equipe reserva, né? O Kaiser, o Marinho, outros jogadores que já vão sem atuar. E fez 4 a 1 no Bahia. Com este resultado, o Fortaleza dormiu na segunda colocação, do sábado para o domingo, mas com a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama, o Palmeiras reassumiu a segunda colocação e o Fortaleza caiu para a terceira colocação. Mas é uma campanha, assim, digna de aplauso, velho. Que campanha espetacular. O Fortaleza não é de hoje. O Fortaleza já vem aí, ao longo dos últimos cinco anos, realizando belíssimas campanhas na Série A, na Sul-Americana. Disputou libertadores, disputou pré-libertadores. Quer dizer, é um exemplo. É um case de sucesso que alguns outros clubes poderiam fazer a mesma coisa. Em relação ao campeonato Potiguar, segunda divisão, final de semana teremos a segunda rodada. Teremos jogos aí bem importantes. O Alecrim tentando e precisando se recuperar. Perdeu o primeiro jogo. O Univap de Apudi vai ter um jogo mais fácil do que foi o primeiro contra o Alecrim. O detalhe, o Univap vai jogar pela segunda vez fora de casa. Então, depois vai jogar duas partidas em casa, lógico. O Parnamirim busca a recuperação, assim como o Laguna. Falar em Laguna, o Laguna perdeu para o Rio Grande no último domingo. O grande problema foi o extracampo. Muita confusão. Detalhe, não foi de torcida porque o Nazarenão não pode receber público. O problema foram os dirigentes do Laguna com a arbitragem. O ato descarregou, descarregou, carregou do jeito que vocês queriam dizer, está certo? Incrível. Mas olha, assim, eu li a súmula, mas ele carregou na súmula e descarregou em cima da diretoria do Laguna. Para vocês terem ideia, nem água a diretoria do Laguna ofereceu a arbitragem. Os caras foram pedir água, o pessoal do Laguna disse o seguinte, que é água, quero. Traga de casa, vocês recebem dinheiro para isso, recebem diária para isso. Quer dizer, só que na própria, o próprio regulamento do campeonato, diz que o mandante é responsável por tudo isso. Policiamento, contratação de pessoas para gerir o estádio, água e tudo mais que o adversário precisa. Mas o Laguna não deu nada disso ao Rio Grande. É incrível, cara. A segunda divisão é mesmo o fundo do poço em todos os lugares. É como a Série D do nosso campeonato, infelizmente. Bom, o América Futebol Clube anunciou ontem o empréstimo de três jogadores da base ao Vasco da Gama. Fernando, Henrique foram emprestados, além do Luan. Luan é um garoto de 16 anos, do sub-16. Por que o América emprestou esses jogadores? O Vasco descobriu esses jogadores? Não. Não esqueçam que o Marcelo Santana, que foi superintendente do América, é o superintendente do Vasco. Então, com certeza, fez esse meio de campo, abriu as portas do Vasco da Gama para o América. Então, vão esses três garotos, emprestados por um ano, podendo ficar lá no Vasco da Gama, caso... Eu gosto muito do Henrique, tá? O Henrique é um jogador extremamente habilidoso, muito rápido, tudo, canhotinho. Fernando é mais aquele jogador de área, né? Aquele cara meio paradão, né? Que faz um papel de pivô muito bem. O Luan eu não conheço, prefiro não comentar sobre o Luan, porque eu não o conheço. Mas, aguardemos para ver como esses jogadores se comportarão, se ficarão ou não. No ABC Futebol Clube, ontem eu conversei por mais de meia hora com o presidente Bira Marques por telefone. E Bira me disse o seguinte, está muito, muito, muito satisfeito com o projeto do ABC. Dia 16 de outubro tem reunião do Conselho Deliberativo e Bira acredita que o Conselho vai avançar um pouco mais nesse projeto, né? Eu perguntei a Bira se o projeto não era ficar pronto, se o ABC muda com um ano, sete, dois anos para a cidade alvineira. Ele falou que não. Então, que se o projeto der certo, se fecharem a parceria mesmo, 90 dias, no caso de três a seis meses no máximo, o ABC já estará na cidade alvinegra em Parnamirim. Por que isso? Porque, Bira disse, Pedro, o que mais demora para fazer são os campos. A concentração, cozinha, essas coisas, isso é muito rápido, porque é tudo pré-moldados, então isso é feito rapidamente. O que mais vai demorar são os campos de futebol e, segundo Bira, de 90 a 180 dias é o prazo máximo para que haja essa mudança. Agora, para que isso aconteça, lógico, tem que passar pelo Conselho, tem que ser aprovado, tem que se conferir documentação, tem que se conferir as garantias que são oferecidas nesse projeto e por aí vai. O presidente Bira Marques também me disse que dos 12 jogadores que o ABC pretende ficar, oito deles já tiveram sua situação resolvida, eles ficam. Três já tinham contratos, desculpa, até o final do ano que vem, Adilson, Hélio e Daniel, e outros tiveram seus contratos renovados agora, cinco deles. E Bira disse que ainda aguarda a resposta de quatro deles que receberam proposta do ABC Futebol Clube. E eu perguntei, mas Bira, você não será mais o presidente, então, mesmo assim, está renovando o contrato? Ele falou, tenho que renovar, porque quem chegar tem que ter uma estrutura mínima para começar a trabalhar. Uma outra situação que Bira também me falou é a respeito da pré-copa do Nordeste, que eu perguntei a Bira se realmente será este ano, em dezembro. Ele falou, não está garantido ainda. Nós estamos aguardando a CBF nos chamar para uma reunião que sempre acontece em outubro para se definir as datas do início da Copa do Nordeste e também da pré-copa do Nordeste. Então, somente em outubro, nessa reunião é que será definido se a pré-copa do Nordeste será em dezembro ainda ou se será em janeiro. Confesso que para o ABC seria bem melhor se fosse em janeiro. Daria mais tempo para preparar a sua equipe, mas é de se esperar. E teremos no final de semana a grande decisão da Série D, o Retro recebendo a Nápoles aqui em Recife, na Arena Pernambuco. O Retro precisa da vitória, porque perdeu o jogo lá por 2 a 1, o empate dá o título à Nápoles. Ah, Pedro, isso não significa nada. Significa sim, cara. Claro que significa, o jogador tem um currículo lá, campeão da Série D, por mais que alguns ironizem tudo, que não serve para nada, serve. Agora, é lógico, é óbvio que o principal objetivo era o acesso. E o acesso, tanto o Retro como também a Nápoles, já conseguiram. Tá bom, pessoal? Agradecer demais a presença de todos vocês. Hoje quem estaria conosco era Ribamar Cavalcante, mas pelo problema técnico nós não conseguimos colocar o Ribamar no ar. Mas amanhã ele volta aqui falando mais sobre futebol. Às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News, ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até lá. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho